Explicando pra todo mundo aí que não conhece, o cara a cara é aquele quadro nosso pré-jogo em que a gente vai votando posição por posição pra tentar entender qual é o nível de favoritismo ou não do Corinthians pras partidas, eu tenho peso 1, todo mundo aqui da tela tem peso 1, o chat tem peso 2 Ah, como é que o chat vota? O chat vota pela enquete, a gente vai criando uma enquete no chat essa enquete vai ficar fixa ali no chat, posição por posição, e vocês vão votando, a gente bate o resultado e vai passando, avançando posição por posição. Antes de começar, eu só vou ler esse super do Pablo de Césares e reforçar, quem não quer mandar superchat, mas quer mandar uma mensagem especial pra gente com a garantia que ela vai ser lida aí, porque vocês estão contribuindo pro canal, manda por Pix também agora a gente tem esse link que tá ali no canto superior direito da tela, timão.me barra Pix esse link também tá na descrição do vídeo no YouTube, então você não precisa nem digitar nada é só você clicar no link, você vai ser direcionado pra uma página nessa página você vai digitar sua mensagem, colocar o valor ali de Pix, pode ser qualquer valor ali e mandar, aí a gente recebe aqui no nosso sistema e leio a mensagem, agradeço, leio o nome que você vai passar, tudo o que vocês quiserem, certo? O Pablo de Césares mandou hoje o City mostrou que um técnico diferente e bons jogadores são melhores que um time com três gênios e um técnico ruim é hashtag fica a dica é, mas aí você pode... depende, né? é malentura ele não queria o Luiz Henrique com o Messi, Soares e Neymar é, é como se o Manchester City fosse o 15 de prazo é, se tivesse um time, é fraco, né? é difícil, você não vai falar pro Neymar, pro Messi ele me bater, o que eles vão fazer? assim como dizia, que não falava mas uma hora encaixa, né? se eu for pra final com os três, eu tô feliz Pix pro Fabiane por favor, pode ser o Super e o Pix vão para o aniversariante falou Danilo Augusto é, vamos de cara a cara então Cássio ou João Ricardo comece, Tomás Rosolino, por favor enquanto eu vou criando a enquete porque eu acho legal fazer a enquete algumas enquetes a gente não faz, tá? quando a gente percebe que o resultado vai ser óbvio a gente nem, nem gasta essa não é óbvio essa é só pra testar o queridômetro do Cássio com a torcida porque a gente tava tendo alguns alguns votos de protesto contra o Cássio algumas rodadas acho que essa maré virou eu quero sentir aqui no chat, Tomazito a João Ricardo que era reserva até outro dia do Richard, né? o Richard era titular do Ceará eu acho que não tem comparação é, não, não tem comparação mesmo eu não acho o João Ricardo o mau goleiro não é o que era do América Mineiro, né? mas, mas é aí é o Cássio que boa vocês acham que o momento do Cássio virou mesmo? já não tá mais naquela aquele alvo de de críticas ali o clima é outro hoje tem um amigo meu que ficou muito triste com o momento do Cássio em dado momento achou que ele deveria ser reserva mas acho que foi só teve alguns jogos aí que ele que ele deu uma uma ramelada mas ele é melhor que o João Ricardo, né? e o Cássio é aquilo eu acho que agora ele entra numa sequência que vai até o final da carreira que qualquer falha que ele que ele tome e as críticas são justas vão ser de ele já tá em decadência ele não consegue mais chegar nessas bolas então eu acho que pode ter mudado o clima agora mas ele tomando essa falha vai vir uma onda de críticas e justa até porque eu também sinto isso que ele já tá entrando na decrescente mas ainda assim é um goleiro muito acima ô, ô Farol deixa da hora o Guilherme Cartuso aí consegue achar o dele aí? ele não é super é normal eu achei aqui olha que da hora ô, valeu, mano pô, Iroa 3 Mercado era embaixo do prédio assim na loja embaixo do prédio assim onde eu morava foi minha vida inteira pô, da hora mesmo, mano abraço pra você da hora que você tá acompanhando aí pô, salve pro Guilherme muito fera, muito fera pô, vou mandar pra minha mãe acho que ela vai chorar quando é isso aí é muito fera, mano que da hora é muito fácil, Guilherme Luiz Rosas mandou um super pra nós aí 3x1, hein me cobrem um do Jô um do Renato Augusto e um do William no final o William que vocês veem que não tá no cara a cara porque deve ser reserva mais uma vez aí entrando aos poucos ainda quem sabe contra o Atlético Paranaense no domingo lá na Arena já seja titular valeu pelo super meu queridão então o Cássio ganhou meu voto também é óbvio que é no Cássio o Luizito também o Tomás também o chat votou com 91% no Cássio então quando a gente tem mais de 90% num jogador é porque não teve protesto não teve nada o cara tá 9% nessa aí em específico eu acho que teve 9% de protesto na real já acho bastante é, mas assim aqui agora a gente vai riscar o que ganhou porque normalmente é o contrário, né? pô, eu risquei o Cássio velho ainda bem o Fábio é, foi polêmica essa aí eu mandei mal não, perdão nossa, comecei bem quando você toma aquele gol com menos de um minuto de jogo Fagner e Gabriel Dias essa é daquelas que eu acho que eu não vou abrir a enquete não, hein? vocês me perdoem cara, a mesma linha do Cássio eu acho o Gabriel Dias bom jogador mas vou com o Fagner bom jogador revelação do Palmeiras, né? salvou o Palmeiras do rebaixamento desde 14 mas o Fagner é bem menor lateral, zagueiro, volante joga de tudo ali acho bem ok seria um bom reserva para o Fagner talvez até melhor que o João Pedro ali ah, o João Pedro não dá nem para considerar a reserva, né? do Fagner quando o Fagner não joga não é o João Pedro que joga? hashtag fiel com o JP complicado, é o Gabriel Dias então lá se vai o Fagner aliás que vem talvez de uma das talvez não ele vem de uma das melhores para muita gente a melhor partida do Fagner pelo menos no retorno jogou soltinho soltinho em alguns momentos vem de uma série muito boa jogou muito contra o Flamengo lá no Maracanã também é, o Tomás estava no Maracanã ali na torcida jogou demais talvez tenha sido o único corintiano ali que se salvou né, Tomás é, o Cássio jogou direitinho também eu achei exagerada os comentários sobre a atuação do Cássio o Gil foi bem o sistema defensivo foi bem é, mas o Fagner pra mim foi o melhor em campo é isso Fagner sem concorrência João Vitor ou Messias é outra que pô, não dá pra abrir votação também o João Vitor mas é a mesma lógica porque eu gosto do Messias é, o Messias é antigo né cara, eu lembro em 2015 não, 2016 já da gente falando do Messias no Corinthians Messias que era do América Mineira o pessoal gostava dele tanto no Cifute quanto lá no CT mas parece que com o empresário nunca desenrolou muito bem a situação e tá aí agora no Ceará deve ser novo ainda deve ter seus 26 27 anos é um bom zagueiro o pessoal gostava bastante dele é um zagueiro meio estilão do Gil né um cara forte interessante é um bom zagueiro mas o João é o João tá jogando esse ano que o Messias nunca jogou na carreira o Cliff James Camilo faz uma piadaça ótima Messias é antigo o Faraldo ele tá vindo mas meio puto porque ele perdeu essa piada é teve é porque você ah por não ter não para a gente dá dá voz aos verdadeiros palhaços mentira palhaço sou eu Cliff James Camilo obrigado aí pelo e é nosso membro ainda o Cliffão tá sempre aqui nas nossas lives então é isso todo carinho aí ao Messias também nada contra mas não dá né o João Vítor talvez não repito um dos melhores zagueiros do campeonato talvez o melhor Gil ou Gabriel Lacerda pô a mesma linha não é nem que eu tô com preguiça de abrir a enquete rapaziada mas Gil jogou muito contra o Santos seria meio leviano de usar a mesma linha e falar que eu acho o Gabriel Lacerda um bom jogador porque eu não lembro de ter visto o Gabriel Lacerda jogar é aquele era que era da Chape né o titular o 2 médio altura Otávio esse é o Luiz Otávio Luiz Otávio então ele era o titular foi jogou aqui na arena o Cláudio jogou também o próprio Charles mas o Gabriel Lacerda não conheço não 22 anos recém completados é novinho de tudo aí não pra mim Gil também é muito forte apesar de ter jogado muito contra o Santos o Corinthians como um todo coletivo o Gil foi o único jogador do Corinthians que representou o Corinthians na seleção da rodada né então esse começo aí do Corinthians é muito forte cara esses 4 primeiros aí são muito fortes contra qualquer um vamos botar os 4 primeiros aí do Flamengo que eu acho que dá pau é muito difícil a gente fazer um cara a cara o pessoal do chat tem que me lembre se aconteceu aconteceu recentemente porque o Cássio perdeu algum duelo é pode ser o Cássio não vai pro Everton né pode ser eu acho que foi pro Diego Alves não, não foi pro Diego Alves não, mas era um que eu tava eu não estava nem contra o Atlético nem contra o Flamengo foi contra o Valter ah, contra o Valter contra o Valter ele perdeu não, pode ser mas assim Fagner, João Vítor e Gil pra eu botar um no lugar deles o cara tem que ser bem bom cara eu acho que nem o Davi Luiz assim que eu acho que é o top 1 hoje eu colocaria a frente de um desses caras até porque a gente tá no meio timão também o cara que vai fazer no site dele vai ser assim nenhum deles nenhum deles perde sem dúvida você pode ter dúvida mas aí a dúvida no nosso caso tem um viés o Fábio Santos e Bruno Pacheco eu vou criar a enquete na mesma linha que eu criei do Cássio pelo voto de protesto mas até aí realmente muita gente já acha que o Fábio Santos já deu e tal eu suspeito que a gente vai ter até uma margem não quero como é que se diz interferir na enquete mas enfim já interferindo eu tô criando a enquete gostaria de ouvir fala primeiro aí Luizito cara aí sim o Bruno Pacheco eu acho bom lateral também um estilo bem parecido com o do Fábio de ser um cara que não é tão veloz assim um lateral clássico mas cara o Fábio que é o cara que talvez que é do elenco atual lá do Gabriel que eu mais critiquei na temporada achei que os dois eram uma ótima partida contra o Santos achei que o Fábio foi excelente contra o Santos tanto na defesa quanto no ataque se entendendo muito bem com o Guedes e com o Renato então vou com o Fábio aí o Bruno Pacheco também já é mais veterano já tem os mesmos problemas que o Fábio mas o Fábio é mais jogador Tomás você concorda com o William Alves quando ele diz Fábio Santos não dá mais qualquer clube hoje com ambições de título nacional e internacional não pode ter ele de titular cara não pode ter forte mas eu não não é o ideal não acho que o Fábio é o pior lateral esquerdo dos melhores times aí tranquilamente até até porque ele já estava indo caminhando para 37 anos ele é monstro por conseguir ainda jogar num nível aceitável com essa idade difícil você tem o Filipe Luiz que é um fenômeno mas o lateral ele sofre bastante para quando fica mais velho até porque o embate físico com o ponto é bem complicado o ponto do adversário normalmente é o melhor jogador então ele tem esse método mas eu concordo para mim eu traria um lateral esquerdo para o ano que vem faz muito tempo que eu falo isso mas aparentemente o Corinthians não está com essa ideia não mas aí o Bruno Pacheco também é um cara antigo eu gostava da dupla dele com o Eduardo lá na Chape dois bons laterais mas eu imagino que se ele jogasse no Corinthians ele seria mais criticado do Fábio eu acho que todos aí do Ceará na real se jogassem no Corinthians nenhum ia ser assim não tem nenhum aí desse time do Ceará que eu falaria uma boa contratação hoje no começo do campeonato talvez mas hoje não perfeito a linha que o pessoal do chat está usando para argumentar é a mesma que a minha de que o Fábio Santos não é que ele está ruim às vezes falta respeito inclusive com ele nas críticas e alguns torcedores isso aí nunca não dá para fazer eu nem entendo o cara que chama usou os caras do próprio time é demais para mim mas acho que é coisa da internet também no estádio o Fábio Santos é um dos mais aplaudidos por exemplo mas eu concordo com a argumentação de que o Lucas Piton merecia um pouquinho mais de oportunidades não dá para o Fábio ser titular absoluto no campeonato todo só não jogar quando ele está suspenso ou sei lá pontualmente um ou dois jogos que ele é poupado por estar cansado jogar sempre os 90 minutos independente do jogo independente da situação acho que o Piton poderia estar sendo mais utilizado até pensando já numa preparação para o ano que vem o Fábio Santos ganhou no chat também mas ganhou com 73% foi até o menor percentual a diferença deles é essa é isso 73% então 27% para o Bruno Pacheco mas um do Ceará arriscado está a defesa inteirinha do Corinthians agora eu diria que é polêmico mas depois do jogo de domingo talvez não tão polêmico Gabriel ou Fabinho comece aí Tomazito é o Gabriel acho o Fabinho é o mesmo estilo de jogador um líder um líder um cara que tenta perseguir sempre na marcação não é um cara de muita ocupação de espaço mas eu vou de Gabriel acho que o Gabriel seria hoje o melhor volante do Ceará se jogar no Ceará tranquilamente e o Fabinho provavelmente seria o pior do Corinthians é a mesma lógica do Fabio e do Bruno vou de Gabriel também o Ataman King meteu o Gabriel ainda não me convenceu mas vou votar nele numa referência ao último jogo que realmente foi um jogo muito bom e fora da curva recente de jogos do Gabriel o Gabriel vinha emendando atuações mais questionáveis ou pelo menos em que em algum momento ele comprometia enfim acabava virando até piada de torcedores do próprio Corinthians e de outros times pelas sucessivas canetas sofridas mas o último jogo dele foi impecável um dos melhores em campo talvez o melhor é que a concorrência foi pesada no último jogo porque muita gente jogou bem mesmo mas ele até deixou um gol até sem considerar o gol fora o gol ele já foi muito bem eu acho que parte do Corinthians ter fixado o Santos na defesa foi pelo Gabriel tá muito ligado o Fábio tá muito ligado o Fagner toda hora que o Santos esboçava um contra-ataque o Corinthians já cortava e teve aquela cena bizarra do Tardelli tentando apostar corrida com o João Vitor que não sei se o Tardelli achou que tava 10 anos atrás no tempo mas eu fiquei com medo eu admito que o Tardelli o único cara que me dava algum temor era o Tardelli naquele time ele quase arrumou algo ali de cabeça mas na corrida com o João Vitor é puxado eu vou até quase que e o resultado da enquete é parecido com o do Fábio Santos numa linha parecida com a do Fábio eu gosto do Gabriel mas não vejo ele como o titular absoluto até menos do que o Fábio Santos talvez o Cantigio quando jogou agregou mais ao time mas acho que há uma concorrência na cabeça do Silvinho principalmente isso que a gente tem que pontuar independente da nossa opinião o último jogo que o Cantigio esteve à disposição quem jogou foi o Gabriel aquele jogo contra o Fortaleza em que o Cantigio mudou o jogo quando entrou também mas certamente é uma posição que está em aberto vai você tem um Cantigio aí quando voltar de lesão provavelmente no ano que vem disputando vaga tem o Papo Xavier aí que o Luizito sempre fala e é um jogador que também busca seu espaço então é um setor que tem concorrência dá pra gente dizer assim mas ele ganhou a enquete com uma folguinha até maior do que a do do Fábio Santos 76% dos votos para o Gabriel 24% para o Fabinho mas aí eu também acho que a diferença de fato sem clubismo entre os dois jogadores aqui é é maior mesmo o Fabinho sei lá não me agrada tanto quanto o Bruno Pacheco não que o Bruno Pacheco me agrade Renato Augusto ou Vina é que aí é que é sacanagem porque o Vina talvez seja o melhor jogador do do Ceará ou já foi é o Vina não é o Renato Augusto e aí a gente volta o Tomás falou um negócio a primeira coluna ali é difícil não riscar ninguém do adversário a gente começa a entrar naquela zona de jogadores perigosos quando você tem o Renato Augusto é que hoje a gente não vai ter o Juliano mas quando engata aquela sequência Renato Augusto Juliano Roger Guedes é pra pouquíssimos é pra pouquíssimos o duelo é não isso aí não tem o que falar é ofensivo tinha que ser uma linha até entendo que o Pacheco dá uma estendida no quadro mas Renato não tem que dar estendida nenhuma o PH agradece inclusive o PH vai tá gravando aqui vai cortar pra ele é até melhor então tchau Vina Vina muito pedido pela estenda do Corinthians no ano passado o Corinthians acho que no retrasado chegou a sondar eu acho que o Vina no time do começo do brasileiro seria uma peça boa de ter no time mas ainda assim não seria o cara que eu contrataria sabe tipo o erro do Corinthians na verdade no passado tempo foi contratar muitos Vinas e poucos Renato Augusto falou pouco mas falou bonito é eu concordo a cadeira do Tomás até se manifestou né quando eu falei deu um grito ali ficou é ela falou não dá Renato sem concorrentes é o Renato talvez ter sido o melhor jogador do Corinthians no jogo contra o Santos ainda que os gols foram feitos pro Gabriel pro jogo também fizeram uma partida muito boa mas Renato é fora de série potencial de ser o melhor jogador do futebol brasileiro em 2022 e estar na Copa inclusive Duqueiroz ou Sobral aí já temos um duelo é o mais equilibrado cara eu vou empatar aliás esse duelo como assim empatar você tá de sacanagem eu não consigo escolher um dos dois assim eu assim é que assim o Du ainda não é o jogador que ele vai ser a carreira ele pode ser muito melhor do que ele é assim como essa impressão dele inicial pode ser pode estar num volume muito acima e o Sobral é um tanque de guerra o cara é muito forte rápido é meio grosso é meio grosso também se ele fosse bom de bola ele não tava jogando aqui correndo que ele corre não ia tá não ia tá aqui no no Ceará ele tão perna de pau também assim ah mano ele erra uns passos você vai ver amanhã uns passos que ele erra que ele rouba a bola depois mas ele erra uns passos meio feio eu vou eu não posso empatar? não você tá aqui com uma missão a missão é me ajudar a arriscar alguém aí você vai falar você pode esperar aí eu volto depois tá isso pode esperar então o chat inclusive ó essa tá a votação mais apertada do chat fala aí Luizito cara eu vou no Sobral eu acho que assim o Du que tá jogando no profissional é parecido com a função do Sobral do Ceará que o Du tem uma qualidade maior com a bola e o Sobral cara o campo todo ele tá desarma bastante pisa muito na área hoje nem tanto mas já foi um cara de fazer gol de pisar na área jogou aberto em outro momento no Ceará gosto dele e o Du é isso cara é um cara que tá em formação apesar de eu gostar muito do Du eu fico com o Sobral até pra evitar o clubismo também pender pro outro lado quando eu tô e 2x0 não dá certo normalmente quando dá 2x0 esse é um dos argumentos pra eu votar no Sobral também aí por si só aí por si só não se sustenta ele ia falar ah vou estar no Sobral pra não dar 2x0 mas assim além disso eu acho o Sobral mais pronto do que o Du Queiroz hoje acho que o Du Queiroz tem tudo pra virar um jogador melhor mas hoje eu acho que o Sobral tipo se você for escolher hoje tem um jogo que eu vou fazer com o meu time jogar ali no nosso social no play ball é isso eu pô sacanagem já comecei falando que o Du era culpado pelo microfone já não vou escolher ele mas já caga em cima de uma vez desculpa desculpa você é muito bom muito gente boa mas acho que o Sobral hoje tá mais pronto o medo do 12x0 já fez o farol de votar no Arthur do Bragantino e não no William aconteceu isso aconteceu isso ah não mas aí também não precisa agenar no Maidana no lugar do João Vítor no jogo que o Maidana fez um gol contra o Maidana do João Vítor é jogo duro é o Duqueiroz é 68% o chat votou no Duqueiroz mas foi o que teve a menor votação Sobral 32 aí o chat tem peso 2 nós 3 votamos no Sobral por isso que a gente riscou o Duqueiroz com 3x2 Luiz Felipe disse que o Sobral me lembra o Ralf Tomazito não não vai passa aí não vai entrar cadê o Becker nem precisa do Becker Clif tem o Tomaz aqui já pra se revoltar não dá pelo nome de Deus com o Ralf de hoje tem que ter 8 treinando na luz ali pra manter a forma quem sabe esse eu vou abrir no chat só pra tentar entender qual é qual que é o nível de carinho que a torcida aguarda por Speed Mendoza Roger Guedes ou Mendoza Luizito ah mano Guedinho né apesar de eu sempre achei o Mendoza um cara que era mais criticado do que deveria achava um cara esforçado ainda que pouco técnico eu vou de Guedes cara vai Tomaz vota no Mendoza aí cara eu vou deixar um protesto aqui eu poucas vezes vi um jogador tão defendido surrealmente em todos os erros que ele faz como o Roger Guedes ele perdeu um gol absurdo contra o Santos quando tabelou com o João tava de frente era só encher o pé direito ele cortou pro pé ruim pra tentar uma cavada com a canhota é ele forçou uma grande defesa do é assim sempre dá um miguezinho pra correr pega na dividida enfim é um cara que ele é irritante principalmente nesses jogos fora de casa posto isso ele é bem melhor que o Mendoza e eu vou votar no Roger Guedes pô eu achei que você ia fazer um voto de protesto votar no Mendoza mano eu achei que poderia ter alguma chance de um percentualzinho ali no Mendoza pô não sei talvez tenha gente que porque é um jogador que ele tem alguma coisa que ele não foi odiado pela torcida apesar de também não ter agregado praticamente nada né mas 98% dos votos estão no nosso querido 1-2-3 2% pro Mendoza e o Guedes é um dos maiores fenômenos midiáticos já contratados pelo Corinthians porque cara a identificação que a torcida tem com ele tanto do estádio como de rede social tá bizarra mesmo bizarra mano dependendo do jogo eu vou falar parece porque não tem como nem cravar isso mas parece que ele é mais aplaudido ali na hora do anúncio da escalação do que o próprio Renato Augusto fica entre os dois ali é uma loucura assim é por isso que tem que dar uma baixada na bola porque não dá ele precisa jogar muito uma bola mas contra o Santos ele foi bem cara você sabe que eu também não sou o maior fã do Guedes mas contra o Santos o cara foi bem é eu acho que falta muito ele concluir jogada de companheiros assim a maioria dos gols dele no Corinthians foram jogadas e eu sinto que ele quer muito quando a jogada dele que faz nossa ele vai com uma sede agora quando a jogada concluir do outro lado cara dificilmente pra conferir acho que se ele tiver esse espírito aí ele vai ser um ele vai ser um cara que vai meter 20 25 gols por ano porque ele tem muita qualidade e o que eu acho é que ele ajuda demais o Jô tanto de jogar perto dele mas tipo de achar o Jô toda hora assim de tabela passe rápido ele acha o Jô direto e o Jô devolve o Jô tem essa qualidade então a dupla Jô Guedes tá funcionando muito bem mesmo a dupla Guedes Renato também né você pega o jogo contra o Teobá e o começo do jogo contra o Santos nossa o que o Renato joga bem do lado do Renato o que o Roger Guedes procura o Renato é então ele procura o Renato porque ele sabe que aí o Renato vai encontrar é uma duplinha muito boa também é isso então deu um pau ali no chat o Roger Guedes no Mendoza não deu nem pro cheiro e aí a próxima já tá aberta em que é GP ou Lima Lima até que é um bom atacante do Ceará hein vou falar pra vocês mais pronto que o GP acho que dá dá luta aí dá combate esse duelo comece aí Tomazito é eu acho até que dá combate mas o Lima é um cara muito voluntarioso também né não um jogador de é ir muito pra cima tal um cara de muita qualidade técnica assim um cara rápido que vai dar trabalho mas eu acho que o GP o GP hoje já é um mais jogador que é tô de acordo o Lima me lembra muito o Alisson do Grêmio assim de estilão inclusive o Lima já jogou no Grêmio mas o eu achei que o GP não fez uma partida ruim contra o Santos mas errou decisões pontuais ali que falaram pô ele tá errando tudo que foram duas vezes que o Fagner passou que nem um foguete ele tentou bater e bateu errado mas dito isso como diria o Tomaz fica o GP mas no gol ele foi bem né foi não ele deu um bom passo ali pro pro Du e outra ele no um contra um ele é bem imprevisível ainda tipo o Mosquito por mais que ele talvez acerte mais vezes eu acho que ele é um cara mais fácil de marcar do que é o GP sim concordo ó tá fácil isso a gente tá comporendo tudo estamos bem estamos bem ah eu vou estar no Lima só porque pior que eu tô sem esses números aqui eu posso até buscar fácil mas eu tenho a impressão de que o Lima faz mais gol do que o GP tipo sabe nessa linha deve dar mais assistência nessa linha de ser um jogador que mesmo mais limitado ele acaba ajudando um pouco mais no no principal quesito que é fazer um gol ali sendo um meio atacante é que o GP tem muito pouco o gol não mas o Lima também tem pouquíssimo gol é eu não de cabeça assim eu não lembro deve ter uns 3 gols tá foi facilmente convencido eu vou votar no GP também não me custa nada aqui o chat votou no GP acho que qualquer jeito o GP ia ganhar que ganha com 5 votos aí estamos juntos o GP então eu vou riscar o Lima e vou fazer um giro do Pix aqui antes de ler é que ele fez o último né ele fez no 4x0 no Fortaleza mas eu não lembro de outro gol dele aí cara no Brasileiro eu acho que ele começa o Brasileiro metendo umas caixas que eu lembro que no ou um pouco antes do jogo do Ceará do jogo do Corinthians contra o Ceará do primeiro turno ele vinha de partidas em que ele tinha feito gols que eu lembro que naquele cara a cara eu falei olha o Lima tá numa fase boa aí é e ele não jogou nada na arena não e depois também parou de jogar porque de fato tava com números baixos de gols só um giro do Pix a gente tá com Pix timão.me barra Pix você pode mandar sua mensagem via Pix e aí é só acessar esse site o link também tá fixado na nossa descrição aqui do vídeo então você clica lá você vai cair na página pra você digitar sua mensagem o valor do Pix pode ser qualquer valor e aí a gente recebe aqui no sistema e consegue ler o Alan Leite o Alan Leite mandou parabéns Luizito a face mais alinhada do redação meu timão de hoje concorrência ajuda mano tamo junto valeu Alan Leite tamo junto Otávio Barbosa mandou um super aqui no jogo contra o Santos o Romero e seu irmão Oscar estavam presentes no estádio assistindo a partida será que poderemos vê-lo de volta no timão? é Otávio uma boa pergunta tem o Becker na redação de segunda-feira ele falou olha isso daí tá com cheirinho hum não sei não se só vai assistir o jogo é que ele mora na Argentina né ou aliás agora deve estar morando no Paraguai inclusive Paraguai é tipo por que ele tá em São Paulo? não às vezes real tipo marcou ali morou 5 anos aqui né vou marcar por exemplo de almoçar com o Tomás a mesma dificuldade ou facilidade que eu tenho pra ir pra Pinheiros encontrar o Tomás é que o Romero também desempregado tende vir pro Paraguai pra São Paulo né então numa dessas ele só quis dar um Romero é e esses caras aí quem compra passagem com antecedência é nós esses caras aí chegando no balcão da companhia e compra não existe não tem essa questão então assim não acho que é um absurdo ele ter vindo só pra ver o jogo mas que seria lindo ele né aproveitar dessa vinda pra São Paulo pra trocar uma ideia ali com o Duílio de Juliette não acharia ruim não Jô ou Jael em outros tempos eu tenho certeza que o chat votaria em Jael o Cruel na dúvida eu vou criar a enquete mas dos meus colegas de bancada aqui eu já sei qual vai ser o voto cara o Jô tá bem o Jô tá melhorando quando o time consegue jogar pra ele e quando o contexto ajuda eu tava falando hoje no Voz da Torcida com o Becker que a boa atuação do Jô depende muito mais da postura do Corinthians do que dele propriamente o Corinthians no campo de defesa ali postado tentando sair em velocidade a utilidade do Jô é muito mais de cavar falta ali no meio de campo pra fazer o time respirar do que propriamente ser um pivô de ser um cara participativo em gols de fato o Jô do jogo contra o Santos foi excelente um Jô que muitos falaram assim esse é o Jô de 2017 mas na verdade não é esse é o Jô de 2021 limitado ainda pra correr mas muito mais ativo jogando de costas empurrando o Santos pra trás e colocando o Corinthians em boas situações de gol então fico com o Jô já vem de algumas atuações boas e não tinha sido coroado com o gol contra a Chape foi bem contra o Fortaleza foi bem contra o Cuiabá foi muito, muito bem então fico com o Jô aí pela sequência recente e o Jô é bem grosso né mano é o Jô tem até uma carreira respeitável jogando os times grandes aí Flamengo Atlético Atlético Mineiro o Grêmio agora mas o Jô é bem melhor jogando Flamengo né jogando Flamengo foi o primeiro que eu falei eu lembro teve aquele momento excelente no Bahia mas o Jô é muito mais jogador né que o Jô é muito mais jogador e mano a fase porque assim eu acho que em algum momento desse campeonato sob justificativa da fase dos dois independente de quem estiver votando saber sobre a fase do Jô votariam no Jael falando que a fase do Jô tá péssima que ele não tá jogando nada e pô não é o caso né além dele ser melhor mesmo ele tá jogando bem acho que o time pelo menos até do jeito que eu imagino que vai jogar lá no Castelão como o Tomás começou o programa falando casa muito com essa descrição que o Luiz deu que foi a forma que o Corinthians jogou contra o Santos e que fez com que o Jô fosse a versão 2021 dele assim da melhor forma possível né com o time no campo de ataque com a posse de bola tentando trocar passes ali próximos da da área do do Ceará tende a ser mais uma partida boa pro Jô mas é o que o Luiz falou depende da postura do Corinthians né a gente espera que o Corinthians tenha uma postura e pode ser que a gente seja surpreendido negativamente com uma ou outra o Ceará na verdade é um time que costuma dar campo né fala assim ó vem que quando eu recuperar eu vou voar pro campo de ataque o Mendoza é muito privilegiado por isso então talvez o Jô seja bastante acionado a ver aí se vai tá bem marcado porque tanto o Messias o Gabriel Lacerda eu já falei que conheço pouco mas o Messias é um cara que na disputa física costuma levar muita vantagem assim como o Jô então vai ser um duelo interessante o Júnior Silva deixa um super pra gente segundo o Nicola o Duílio convidou os irmãos Romero pô o Oscar eu de verdade dispenso mas o Ângel tu mais me irrita o pessoal falando só sei que sou o irmão os caras nunca viram Oscar o Oscar é dispensado desde 2014 é enfim eu vi o sem fala e eu endosso também pô o Romero podia começar a se desvincular ele que é o irmão bom ele é o cara que joga bola Instagram juntos mesmo corte de cabelo fotinho igual é um negócio meio doido isso daí sei lá e pô 30 anos né não tem mais não tem mais 12 é parece aqueles bebezinhos que usam camisa né casais assim que os pais compram tem uma camisa da hora dessas apesar de eu achar todas bregas tem uma que é ctrl c ctrl v duvido que você ache brega eu acho mas pô eu sou brega também então eu achar brega não quer dizer nada o Jô ganhou com 87% dos votos quem diria aí tinha que ser 77 né o Jô é boa pô mas em outros tempos o Jô teria perdido isso eu acho que o Sobral é com 87% 87% é é fera demais agora aquele grande momento faz com que Marcelo Becker tenha saído da folga dele do Redação Ultimão de hoje apareceu aqui nos bastidores só pra mandar a seguinte mensagem vou recolocar aqui esse foi o recado que o Becker deixou pra hoje se votarem no Thiago Nunes eu derrubo a live e diferente do Tomás o Becker tem esse poder às vezes ele sabe usar mas ele tem aqui nos bastidores então se ele achar o botãozinho encerrar a transmissão ele derruba a live mas ameaça a parte em qual qual é o seu voto Tomazito Silvinho ou Thiago Nunes você acha que tem discussão o Jefferson Oliveira Silvinho nunca vai ganhar meu voto um cara que não reconhece seus erros não sabe falar na pele ele podia estar descrevendo o Thiago Nunes no Corinthians nossa sim descrição perfeita do que foi o Thiago Nunes no Corinthians um cara que não soube reconhecer seus erros aliás chegou correndo a barriga muito diferente do Silvinho e não à toa foi caindo caindo até sair de um um time que ele era o grande grande chamariz nacional foi pro Grêmio com muito investimento foi ficou muito mal e agora tá no Ceará conseguiu recuperar dando mérito pra ele né conseguiu recuperar um Ceará que tava no limbo ali com com o Guto depois de um começo bem ruim é eu acho que eu vou de Silvino o Marcelo Mariano mede Thiago Nunes tem Copa do Brasil Sul-Americana o Marcelo não tem é eu também achei isso é porque a gente não tem um critério muito bem estabelecido pro cara cara você tem que ter uma justificativa pro seu voto entendeu o meu voto é acompanhar o trabalho dos dois o Corinthians pra mim o trabalho do Silvino é isso eu acabo tendo como parâmetro como a gente tem essa oportunidade de comparar o que o Thiago Nunes fez no Corinthians né eu sinto que o Silvino ele erra menos do que o Thiago Nunes sabe eu tava falando no Responder ao All Shot a gestão de elenco por exemplo não tem comparação o Thiago Nunes com uma semana de trabalho já tava pipocando a notícia de que o clima não tava legal as saídas do Ralf que já era óbvio que ia pesar no elenco então assim com o mês com o mês ninguém aguenta mais esse cara essas coisas o Silvino não cara o Silvino tomando pau de tudo que é lado se tem alguém que nunca abriu mão do Silvino que tá sempre fechado com o Silvino é justamente o grupo ali essa gestão de elenco inclusive esse foi um dos motivos do Silvino ser contratado ele teria alguns atalhos que outros técnicos não ali no Corinthians pelos tempos de auxiliar e até de jogador enfim esse foi um resuminho aí do meu eu acabo já falando vou deixar meu voto meu voto vai no Silvino trabalho ruim do Thiago Nunes o do Silvino eu tô até em dúvida em classificar se o trabalho do Silvino é ruim no Corinthians eu não consigo o cara tá no G4 não vou falar que é ruim acho que tem coisas ruins mas também tem coisas boas puto o Thiago Nunes dispensou o Ralf né ainda nossa então o Silvino muito tinha até esquecido essa parte e você Luiz mas o Marcelo tem razão se for pegar currículo o Thiago Nunes tem só que o Thiago Nunes tem mais trabalhos então pra chegar onde ele chegou aí é complicado nesse critério o Silvino ia perder todos porque ele só trabalhou em dois times se for pegar currículo não acabou pro Silvino cara eu acho assim todo todo o cara a cara que a gente tem o Silvino aqui eu acho difícil porque é é um cara que a amostragem de carreira é baixa de retrospecto e a amostragem no Corinthians divide opiniões também porque a gente tem a parte do resultado a gente tá em quarto e é um resultado legal mas a parte do desempenho pra mim com o Silvino pega muito a gente conta nos dedos os jogos bons do Corinthians com o Silvino no lado do Thiago a gente tem um cara que fez um trabalho péssimo no Corinthians acho que talvez o pior trabalho que eu vi de um treinador no Corinthians tenha sido do Thiago e um Silvino que faz um trabalho melhor do que foi o do Thiago aqui no ponto carreira o Thiago leva vantagem pelos títulos que conquistou e pelo desempenho que teve pra mim o Silvino faz um trabalho mediano no Corinthians o Thiago fez um trabalho péssimo eu vou acabar ficando no Thiago por causa do do retrospecto mas com muitas ressalvas aí e é um cara que não não vai dar certo em time grande porque precisaria ainda precisa se desenvolver muito pra isso o Silvino ainda pode vir a dar certo o Thiago já demonstrou que não quer então Luizito votou no Thiago eu e Tomás votamos no Silvino o que que acontece agora o chat tem peso 2 então o que o chat decidir tá decidido se o chat votar no Thiago Nunes a gente vira e o chat vira pra fazer um contraponto aí por eu ter votado no Thiago Nunes muita gente falando pô olha o elenco que tinha o Thiago pô o Thiago quis gastar 20 milhões no Luan né gente se o Thiago tivesse distribuído melhor em Luan e Cantino o Corinthians gastou quase 40 milhões enfim foi um elenco muito mal montado o Ione vindo por 17 milhões é assim é mas assim o Molese também os caras estão o Willian jogou 8 6 jogos 7 jogos no Corinthians né acho que ele não completou o time como um todo é melhor do Silvino não só pelo Willian assim todos os jogadores pode comparar o João Vitor com o Pedro Henrique o Gil que pega nessa questão das contratações o Pablo de César eles mandam até um super pra gente com essa argumentação pô o Thiago Nunes não tinha o Roger o Renato o Juliano e o Willian beleza mas por exemplo o Cantijo que foi uma das boas contratações bons pedidos do Thiago Nunes a melhor versão do Cantijo a gente viu com o Silvinho e não com o Thiago Nunes a melhor versão do Luan a gente viu com o Mancini né é então é então mesmo os poucos jogadores que o Thiago Nunes tinha parece que ele não sabia usá-los da melhor maneira enfim não é tão simples a discussão né fala aí o pessoal que tá falando do Thiago Nunes quero que vocês citem três jogos com o Thiago Nunes que o Corinthians foi melhor que o seu adversário vocês não vão conseguir porque não tem no brasileiro qualquer não inteiro 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 eu lembro de dois eu lembro de dois que foi a estreia contra o Botafogo de Beirão e o 2x1 no Guarani do Paraguai de resto cara eu acho que eu ainda contaria o São Paulo 0x0 no Morumbi mas entendo que pode é complicadíssimo mesmo que fossem três não pra mim acho que só o Coelho foi pior que ele no profissional mas a primeira passagem do Coelho foi melhor do que a do do Thiago no Corinthians a passagem do Coelho do fim de 19 nossa que teve aquela declaração infeliz sobre a passagem de Bastano que não falaria com o Thiago Nunes se ele vai falar de lidar com a imprensa apesar do Coelho ter sido super da hora comigo um salve aí pra ele que vocês entrevistaram ele no terrão da Twitch eu vou ter que mudar pra 4 porque realmente jogou melhor que o Santos naquele 2x0 mas se você falar é o Curitiba que o cara foi expulso com 7 minutos dando um soco na cara do Arão é sacanagem só faltava uma coisa e o Thiago Nunes não estava no banco nesse jogo é verdade esse jogo não no Manac do Timão de Celso Nuziot esse jogo não conta para o Thiago Nunes Evandro Fornari Evandro Fornari dá o time do Thiago Nunes para o Silvinho para ver se ele é técnico mesmo aí o Guilherme também mas aí a sua conclusão Guilherme no time do Thiago Nunes para ele foi que ele é técnico ou não? é isso que eu ia falar porque o Thiago não foi só o Koenig que deu errado no Grêmio foi talvez até pior do que aqui é que no Grêmio ele teve um começo muito bom mas é muito complicado o cara não querer dar certo ele foi para o Grêmio que cometeu os mesmos erros então eu ainda acho que rola muita memória curta quando o assunto é o Thiago Nunes e também rola muita memória curta quando o assunto é o Carilli de 19 vai ser sempre o anterior ser o melhor mesmo que eu tenha votado no Thiago eu sou contra toda e qualquer teoria de que ele foi injustiçado de que ele foi fritado e de que merecia outra chance acho que não faltou oportunidade o cara ficou de janeiro a setembro no comando do Corinthians gente ele se recusou a assumir dois meses antes então como que o que que faltou de chance pra ele e esse é o cara que votou no Thiago Nunes é um cara teve duas pré-temporadas pra trabalhar é real e ele até volta bem diferente pra disputa do Paulista faz um time mais competitivo e aí começa o brasileiro joga tudo que ele tava construindo pro espaço volta com aquela mentalidade pré-pandemia e o Corinthians vai pro espaço naquele brasileiro o Silvinho ganhou hein rapaziada eu tava com temendo o resultado desse chat o Silvinho ganhou no chat 57% coloca o chat aí na tela pra botar ele que referendou aqui ó o Silvinho no Thiago Nunes dá um print aí pra mostrar pra pessoal eu vou eu vou antes só arriscar aqui a gente tirar o print da tela mas eu boto antes de fechar a enquete então Thiago Nunes riscado a gente não zicou o Sobral ganho do Duqueiroz é incrível como essa posição de segundo volante ela sempre tem o bode expiatório né quando era o Vitinha entrando muito de segundo volante quando era o Rony entrando de segundo volante desde o começo desse campeonato brasileiro sempre o segundo volante mesmo nos tempos que você não tinha os reforços rodava nos cara a cara pra gente evitar o 12 a 0 o rapaz pergunta aqui o Silvinho estaria onde está o mesmo time do Thiago Nunes não o Thiago Nunes também não ia estar não ia estar pior até estava pior né no ano passado e o Thiago Nunes teve toda essa molecada da base aí pra usar e não usou o Solis aí pra Xavier jogar Rony jogar o Thiago colocou a velar de zagueiro tendo o Raul Gustavo né sempre que ele queria usar o zagueiro canhoto ele mandou o Raul Gustavo pro Inter de Limeira é então toda essa galera aí mandou o João foi jogar na Inter depois no Veste Goianiense né então toda essa molecada aí já estava no Corinthians cara esses caras não chegaram agora não e nem tinham 16 e 17 anos já estavam formados pra jogar no profissional então o que me ressalva o Thiago é que muita gente guarda esse discurso que ele foi fritado de que ele não conseguiu implementar a filosofia dele e como se ele não tivesse culpa nenhuma disso sabe foi um cara que tomou muitas decisões erradas eu até discordo do Tomás na questão do Ralf mas em em outros momentos assim ele 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 pediu pra estar errado oi oi oi